Aí minha gente, você que está curioso para saber onde é a próxima entrega, então vamos lá, vamos lá fazer a segunda entrega aqui em Brasília, Ceilândia, Ceilândia é o lugar que a gente vai fazer a segunda entrega, ainda tem chão pela frente, como nós estamos com um batedor aí na frente, o carro fazendo a, levando a gente, eu não sei quantos km faltam, não sei se falta muito, se está perto, faltam 5 quilômetros, diz o nosso chapa aqui, o nosso prático, é o prático aqui da embarcação do marinheiro, que falta 5 km, então vamos, nossa guira, está indo com velocidade boa, e é bom que o cara, o cara vai devagarzinho, esperando, tudo bom o cara, vai para a direita de novo, para a esquerda de novo, quer dizer? eu, 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 nós estamos seguindo, eu ia para o lado, vai para a esquerda, vai para a esquerda vai reto, foi reto, foi reto, pensei que ele ia entrar, porque lá em cima tem uma rotatória, então vamos nessa, daqui a pouco estaremos em Ceilândia, mais uma entrega, e só dizendo que a terceira entrega em Ceilândia também, viu gente? não sei se a gente vai conseguir fazer tudo hoje, deu problema no descarrego ali, poderia ter sido mais rápido, mas deu problema, então vamos ver se a gente consegue entregar o outro, a primeira é nossa, a segunda perna é nossa também, e agora a gente sai, porta para cá, manteia direita, e vamos embora, é Ceilândia, 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 nós já chegamos em Ceilândia? já, já, já estamos aqui em Ceilândia, quem mora em Ceilândia? é ceilandês, o Leonardo, é o Leonardo, o Leonardo mora em Ceilândia, ele é ceilandês então, Leonardo, um abraço, o Leonardo mori, se não me engano, né? acho que é, acho que é, mas... like! ele já, ele já nos encontrou, né, uma vez que a gente veio fazer a entrega aqui, like 224, é, é, manda um abraço para o Sr. Rogério também, né, Sr. Rogério daqui, Sr. Nelson, daqui de Bahia também, a nossa amiga Lenice, daqui da região, de Bahia também, não, daqui de Brasília também, falando Bahia, a Lenice também, daqui de Brasília, e muitos outros seguidores de Brasília, um abraço a todos vocês, neste dia 14, 14 de dezembro de 2022, dois, vamos ver, opa, opa, tá, devagar, não se acupada, com a dona Leila do outro lado do caminhão, para não bater o celular na para-brisa, né? não bater o celular na para-brisa hoje o dia está gostoso aqui, não está quente está fresco, né, é, é, então, calor, agora há pouco, eu vi que estava a 19 graus é mesmo? isso eu pensei que eu estava correndo demais, mas, era só 35 vamos chegando, ver se a gente consegue localizar mais uma entrega, eu acredito que essa, ah, essa entrega já é meio-dia, vai ficar para as duas horas da tarde, gente, no meio-dia as coisas paradas, é triste mas, fazer o quê? faz parte faz parte faz parte diz que a outra entrega é uns dois quilômetros daqui não é muito longe dois quilômetros da segunda da segunda entrega se eles forem rápidos aqui, dá para tentar fazer a entrega é, não sei como é que vai ser assim olha as bolas dela está carregada de mão essas cidades aqui, gente a região como pode ir para a direita? mas não vai fazer ah? vai nessa pista ah, tá, eu só estava pedindo para ficar nessa pista essas cidades, nessas regiões aqui muito pé de frutas na estrada principalmente aqui em Brasília manga, jaca jaca tem de monte aí no meio da rua manga, então, nem se fala vai, vai, vai ali, ali fica sossegado se os outros segurarem, ó vai também, vai também, vai também aproveita, senhora eita senhora agora vamos lá vamos embora opa, ficou o business aí business vira aqui, ó, cinco minutos é isso aqui, né? é que a gente está indo? é vamos embora agora com o lanche eu tenho que deixar passar ele vai seguir reto será ou ele vai entrar? vai é diz que é nessa rua aqui mesmo acho que não dá nem um quilômetro acho que não dá nem um quilômetro ah, estamos perto estamos, não dá nem um quilômetro é, o Chapa conhece bem sabe exatamente onde fica a loja caraca, meu, se é nessa rua aqui ah, mas tem um lugar amplo pra parar é o mesmo cliente, tá, gente? não abre a porta não, tio não abre a porta agora não vocês aí abriu a porta eu levo tudo e não paro não larga a mão de cebola a gente já está segurando vamos mais devagar pelo jeito que está perto vamos ver nadarzinho de 50 km por hora uma loja bem, uma rua bem comercial ali bastante comércio é o centro, centro mesmo da Celiane é o centro da Celiane viu? é centro da Celiane aqui é centro da Celiane é, uma das maiores que tem em Brasília olha, o cara desse carro quase no meio da rua opa, o cara do sinal é aqui? vai entrar aqui ah, nessa rua? vai entrar nessa aqui pode abrir bem não descarrega pela frente não vamos fundo tem que abrir bem aqui pra poder ir não vou conseguir não alguém vai entrar aqui do lado então agora vai agora entrou detalhe na frente era nessa rua nessa rua atrás aqui ó tem que abrir bem nessas ruas tem que abrir bem porque tem poste aí de dois lados cuida você não vê ninguém ou derruba um ou derruba o outro seguimos sem derrubar nenhum poste ainda tava olhando os fios parece tudo alto ai, eu não tava nem vendo uma hora dessa eu já tinha um cabelo parece tudo alto parece tudo alto parece que os caminhões devem passar aqui e foi justamente essas duas caminhões que a gente já não veio porque nós já vimos aqui e foi justamente essas duas que a gente fez aqui e lá e olha quanto fio já foi alimentado aqui é bem aqui mesmo que a gente fez tem que encostar um pouco aqui em cima é, tem que encostar um pouco em cima mas cuidar os fios é isso aí é isso aí gente chegamos chegamos em mais uma entrega e no próximo capítulo da novela da vida real nós veremos mais uma entrega